5 Remédios com Alecrim para Embelezar o Cabelo Os remédios de alecrim nos ajudam a fortalecer o cabelo e a manter sua cor natural. Além disso, são muito fáceis e baratos de fazer. Os remédios com alecrim são muito populares, porque dizem que eles têm vários propósitos. Ajudam a interromper a queda de cabelo, dão brilho e força, etc. É comum ouvir que a aplicação desses remédios ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo e estimula o crescimento do cabelo. Benefícios de Alecrim Segundo dados da Fundação Espanhola de Nutrição, o alecrim é uma fonte de fibras, cálcio, ferro, magnésio, zinco, potássio, taninos, ácido rosmarínico, rosmaricina, folatos, tiamina, riboflavina, vitaminas A, C e B6. Além disso, segundo a mesma fonte, as folhas e pontas floridas do alecrim contém taninos, um princípio amargo, vitamina C, ácido rosmarínico, uma saponina e o alcaloide rosmaricina, responsável pelo efeito estimulante. Cinco remédios com alecrim para embelezar seu cabelo Aqui estão cinco remédios de alecrim, que podem ajudar você a melhorar a aparência do seu cabelo. 1. Tônico para o crescimento do cabelo Se o seu objetivo é ter uma longa cabeleira, explicaremos aqui a como preparar um tônico capilar muito eficaz com folhas de alecrim. Esse produto, entre outras coisas, ajuda a regular o pH do couro cabeludo e combate problemas, como o ressecamento e a produção excessiva de óleo. Além disso, ele limpa as impurezas que ficam retidas nos folículos capilares e promove um crescimento saudável. Ainda não experimentou? Anote Ingredientes 4 xícaras de água 1 litro 2 colheres de sopa de alecrim 30 gramas O que fazer? Recomenda-se ferver o litro de água com as folhas de alecrim por 10 minutos. Quando esse tempo tiver passado, coure e deixe apenas o líquido resultante. Ele deve ser usado frio e aplicado diretamente no couro cabeludo. Além disso, você pode usar um frasco com spray para aplicá-lo em toda a cabeça. 2. Óleo de alecrim para a queda de cabelo O óleo essencial é um personagem importante nos remédios com alecrim, se o seu problema, for a perda de cabelo. Esse produto vai ajudar você a reverter os efeitos do estresse, da velhice ou simplesmente dos fatores hereditários. Você pode adquirí-lo em uma loja, ou prepará-lo em casa, com um procedimento simples que explicaremos abaixo. Ingredientes 2 xícaras de folhas de alecrim, 200 gramas 1 xícara de azeite de oliva, 250 mililitros Em seguida, adicione o azeite até que o recipiente fique cheio. Deixe em um lugar escuro, para macerar por cerca de um mês. Após o tempo indicado, coe a mistura. Assim, você terá o óleo de alecrim. Aplique e massageie-lhe no couro cabeludo de duas a três vezes por semana. 3. Alecrim, hortelã e vinagre para cabelos oleosos Quando seus folículos pilosos produzem mais sebo do que o normal, é comum ter cabelos oleosos. Isso parece anti-higiênico, e é importante resolver o problema, o mais rápido possível, para evitar que se torne uma doença grave. Aproveite as propriedades dos remédios de alecrim, para evitar o excesso de óleo no cabelo. Ingredientes 1 xícara de água, 125 mililitros 1 colher de folhas de hortelã, 15 gramas 1 colher de sopa de folhas de alecrim, 15 gramas 1 copo de vinagre de maçã, 100 mililitros O que fazer? Coloque as folhas de alecrim com as folhas de hortelã e meia xícara de água fervente. Deixe descansar por 15 minutos e coe para eliminar as folhas, e manter a infusão. Em seguida, adicione o vinagre de maçã e aplique a mistura diretamente no couro cabeludo. 4. Concentrado para escorrecer o cabelo grisalho Para quem deseja disfarçar os cabelos grisalhos, e melhorar a estrutura do cabelo, o alecrim também é um aliado. Isso acontece devido às suas propriedades relacionadas à pigmentação, que proporcionam uma cor poderosa ao elemento ao qual ele adere. Ingredientes 2 xícaras de água, 500 mililitros 1 xícara de alecrim, 100 gramas Procedimento Aqueça a água, é, quando ferver, adicione o alecrim. Desligue o fogo e cubra a panela, para que todas as propriedades da planta fiquem concentradas. Depois de esfriar, coloque o líquido e aplique-o diretamente no couro cabeludo. 5. Alecrim e casca de quinquina para caspa O alecrim e a quinquina, cinchona oficinalis, formam um potente remédio, que ajuda a eliminar a caspa, e a melhorar a aparência do seu couro cabeludo. Essa combinação é uma das melhores aliadas, para acabar com o ressecamento causado pela caspa. Ingredientes 8 xícaras de água, 2 litros 2 xícaras de alecrim, 200 gramas 3 xícaras de casca de quinquina, 300 gramas Procedimento Aqueça a água até ferver e adicione a quinquina. Em seguida, coloque a chama em fogo médio e deixe em infusão por 15 minutos. Após o tempo indicado, despeje o alecrim, desligue o fogo e deixe a mistura esfriar. Coloque o líquido e guarde em um recipiente de vidro. O alecrim é um aliado para os fios. Como você pode ver, os remédios com alecrim, são específicos para problemas relacionados ao cabelo. Dessa forma, as opções para embelezar o cabelo estão ao seu alcance. Além disso, você pode preparar cada uma dessas receitas facilmente. Tchau, tchau.